Olá, boa tarde, meu nome é Lésia Vitória, sou repórter de Análises Livres. Nós estamos aqui em frente ao Congresso hoje, no Ato Nacional por Comida e por Vacina, e nós vamos falar com a responsável pelo ato em Brasília. Olá, tudo bem? Você poderia se apresentar? Eu sou a Mariana, eu construo a Frente de Mulheres Negras do DF em Torno, organização que está dentro da Coalizão Negra por Direitos, uma coalizão de 250 organizações, frentes no Brasil inteiro, nacional e internacional também. Hoje nós estamos tendo ato em quase todas as capitais do Brasil, inclusive fora também, temos ato hoje em Nova Iorque e em outros lugares. Esse ato foi puxado pela Coalizão Negra por Direitos pedindo a volta do auxílio emergencial. A gente sabe que alguns estados já estão com a proposta do retorno do auxílio emergencial, mas normalmente por tempos muito curtos ou valores de 200 reais. Semana passada, a Coalizão Negra por Direitos esteve no Congresso e a gente conversou sobre isso e eles realmente têm a intenção de voltar com o auxílio emergencial por 200, 300 reais. E a gente sabe que esse valor não alimenta uma família de quatro pessoas por uma semana. Então a gente está aqui hoje para pedir a volta do auxílio emergencial de 600 reais enquanto durar a pandemia, além disso, reforçando sempre o pedido de vacinação para todos e todas. Muito obrigada. Então, o ato ainda está sendo organizado aqui, como vocês podem ver. Na placa está escrito por comida e por vacina, auxílio emergencial 600 reais até o fim da pandemia. Para cá falta pratinha, amiga. Ah, hum. Que bonito, hein? Que boi. Eu nem sei fazer isso, gente. Não, nem. Tá faltando nem aqui. Tá faltando nem aqui. Daí, esse aí está na sua mão, então. Bom, é isso. Coloca no final do S. Daqui a pouco, quando estiver tudo pronto, a gente volta com a Lu. E aí, a gente volta com a Lu. Deitadinho, né? Sem pau de quadrada. Não resolve, né? A cor ainda está sendo organizada. Dá. Dá. Sobra aqui, hein? Se quiser ir lá. Aqui, quebrado. Amor, deixa eu só visualizar aqui onde a começo a próxima vez. O M está aqui, ó. Aqui, Caminho e Mariana. Então, vamos centralizar a faixa aí. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão tentando formar? Fome. Fome e auxílio, né? Fome e auxílio já estão fazendo fome. E eu acho que dá para a gente ainda... Você vai ver que vai dar para a gente... Então tá, eu vou começar o auxílio. E eu quero dobrar. Mas eu acho que também dá para a gente... Elas estão formando fome. Gente, a gente vai fazer a auxílio aqui, tá bom? Não é melhor começar para lá. Ali deu três, quatro meses. Então, a última... Ali, ó. Só voltando aqui. Como vocês sabem, estamos aqui no ato... Por comida e por vacina. Pela auxílio emergencial. Para a continuação da auxílio emergencial. Gente, vamos tirar uma foto segurando a bandeira. Aí, gente... Agora eu vou... Pronto. Cadê o palhinho? Tira, pode. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Não, não, não. Ela tirou. Eu tiro. Tira. E aí, a senhora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o porquê que você está aqui hoje. Por que esse ato é tão importante. Pode, pode falar. Como é que eu falo? Me apresenta? Sim, sim. Se a senhora puder se apresentar e dizer porquê que está aqui hoje, qual que é a importância para você, Eduardo. Meu nome é Santa Alves. Eu sou da O Negro, DF. Estamos aqui junto com a Coalizão Negra por Direitos. E estamos aqui lutando pelo auxílio emergencial. Que ele continue 600 reais. Porque a gente que mora na periferia sabe que 200 reais também não dá para nada. Então, a gente está aqui lutando para que o auxílio continue, para que a gente tenha vacina pelo SUS e que o governo não acabe com a nossa democracia. Muito obrigada. Me perdi. Não, ficou ótimo. Eu ia falar de vocês. Não, está ótimo. Obrigada. Então, vamos continuando aqui. Mais um. Bem preta aqui, olha. Essa é um ícone. Bem fácil, bem pronta. Quero pão, já pão. Nem golpe, nem pão. Olha, ali é pelo bolo. Já, já. Já, já. Assim. Obrigada. A terra já está molhada. É. Esse é o L, né? Tá, eu vou, eu estou tirando, eu estou lá no telegrama. Porque você não vai tirar a câmera boa. É, né? É. É. É o L, amiga. O L está lindo. Ah, tá. Tá bom, pronto. Eu acho que faltou mais um pratinho. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Pronto. Esse. Agora segurou. Aham. Não, pode ir. Não, pode ir. É isso. Continuamos aqui. Toma. Auxílio. Auxílio. Vamos prever já aqui. Vocês vão me fazer isso. Dá aí um patatinho. O que está escrito aqui? Auxílio. Quase. Tá? Um prato. Amor, eu vou esprever já aqui. Auxílio já aqui. Tá aqui, né? Pode fazer um incêndio. Vem onde tem um buraco. Tinha voado um do... Tinha voado um dali, a gente pegou. Auxílio. Daqui tinha voado um. Já meio grande. Obrigada por concordar. Vacina já. Vacina já. Então, eu vou começar. Eu vou esparir o meu tratamento. Aí. Bom, é isso. Vou... Vou desligando. Depois, quando... Quando chegar tudo pronto, a gente volta aqui. Muito obrigada. Aí. Aí.